. 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 Vai, vai Vem, vem Vem, vem Vem, Vem Faz uma base Vai pro caldo Vai pro caldo Vai, vai Vai pro caldo Vem, vem Vem, vai Vem, vem Vem, vem 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 Apenas a queda. É 1-42. Apenas a queda. Apenas a queda de inscção. Fofora! Sobe! Fofora! Fora! Fora! Gira! Bora, gira Faz a máscara Vai, vai, vai Vai, gira Bora, vai Bora 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 Gira, gira Vem, vem, vem Bora, solta, 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 solta Bora, bora, bora Volta Volta, volta Bora, bora Trabalha aí É dupla Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Aplausos